Bem-vindos ao canal ActiveFly. Hoje estamos empolgados em trazer para vocês uma introdução especial sobre um lugar mágico e icônico, a Praça do Papa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seus comentários e sugestões abaixo. Prepare-se para se apaixonar pela Praça do Papa e embarcar em uma aventura única. Vamos começar essa jornada juntos. A Praça recebe esse nome em homenagem ao Papa João Paulo II, que visitou a cidade de Belo Horizonte em 1980 e celebrou uma missa no local. A Praça do Papa está situada no alto do Morro das Mangabeiras, oferecendo uma vista panorâmica privilegiada da cidade. É um lugar popular para apreciar o pôr do sol e desfrutar de momentos de lazer. A praça possui uma arquitetura peculiar, projetada pelo arquiteto Oscar Mimayor. O formato da praça lembra uma coroa papal vista de cima, o que remete à visita do Papa João Paulo II. Com uma altitude de aproximadamente 1.200 metros, a Praça do Papa é um dos pontos mais altos da cidade. A vista do topo do morro é deslumbrante e abrange várias regiões de Belo Horizonte. Para chegar à praça, é possível utilizar veículos particulares, táxis ou ônibus. Além disso, existe uma trilha de caminhada chamada Caminho do Papa, que permite aos visitantes fazer uma caminhada agradável até o topo do morro. A praça é um espaço utilizado para a realização de eventos culturais e religiosos, como shows, apresentações teatrais e celebrações religiosas. A ampla área verde também é um local popular para piqueniques e atividades ao ar livre. As montanhas que cercam a Praça do Papa oferecem não apenas uma visão deslumbrante, mas também são ótimas para atividades ao ar livre. Muitos moradores e visitantes aproveitam essas montanhas para praticar esportes, como caminhadas, trilhas e escaladas. Mas, existem várias trilhas de caminhos que levam a pontos de observação e mirantes, onde é possível contemplar a beleza da cidade e da região ao redor. Quem se lembra desse espaço? Antigamente era um parquinho, mas hoje está desmontado e não encontramos nenhum sinal de obra ou reforma. Uma pena, pois era um espaço muito agradável para crianças. Faço aqui um pedido à Prefeitura de Belo Horizonte, para que não deixe nossa querida praça sem manutenção. Ela é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e tem grande valor para os moradores da região. Existem vários pontos a melhorar na praça, mas não é o foco do nosso vídeo. A nossa intenção é mostrar à comunidade as belezas do local, para que a cidade continue com sua integridade. Entre as montanhas mais conhecidas, que cercam a Praça do Papa, destacam-se a Serra do Curral, a Serra do Gandarela e a Serra da Moeda. A Serra do Curral, em particular, é uma das mais emblemáticas e importantes para a cidade, pois serviu como marco de referência para sua fundação. No centro da praça, encontra-se um monumento em homenagem ao Papa João Paulo II. A escultura retrata o Papa abençoando os fiéis e se tornou um marco importante na cidade. Se você estiver visitando o Belo Horizonte, a Praça do Papa é um destino imperdível. Além de proporcionar uma vista panorâmica única da cidade, o local oferece um refúgio de paz e tranquilidade em meio à agitação urbana. Portanto, não deixe de incluir a Praça do Papa em seu roteiro quando visitar Belo Horizonte. Você certamente se encantará com a vista deslumbrante e com a atmosfera acolhedora desse lugar cativante.